Aí está ele, o imponente morro do Itaoca e seus 414 metros, com sua mata fechada e uma biodiversidade impressionante. Após as obras de reestruturação, o local voltou a receber os visitantes. O guardião do ponto turístico acompanhou todo o processo. É importante que essa atividade física sempre esteja aqui em consciência com o meio ambiente, mas que ela seja praticada. Isso evita também que outras atividades irregulares sejam praticadas com o hábito de boas pessoas aqui frequentando. Ainda bem que já foi recuperado, evita bastante estresse aqui e as pessoas conseguem fazer atividade física com liberdade. A Secretaria de Obra conseguiu fazer uma boa contenção, um bom parapeito ali. Esse grupo de pessoas aguardava a reabertura. Subir ao monte tem um significado importante. A gente sempre procura um lugar de oração para a gente orar retirado. Então a abertura daqui do monte foi muito importante para nossas vidas, principalmente para nossa igreja, para orar, buscar. As pessoas precisam de oração, famílias, precisam de intercessão. É claro, é um lugar que a gente fica isolado, tem a liberdade de falar com Deus, de se expressar. Então tem sido muito importante para a comunidade e para as nossas vidas mesmo também. O Morro do Itaoca também atrai os apaixonados pelo esporte e até quem nunca pensou em praticar atividade física. Foi o que aconteceu com esta professora, que hoje sobe até de bike. Eu comecei saindo da rotatória e vindo até o pé do morro, era o meu treino. E chegava aqui cansada, chegava, ficava vendo as pessoas subindo, admirando. Falei, meu Deus, isso é humanamente possível para mim. E aí comecei, fiz 500 metros, quase morri quando fiz 500 metros. Depois comecei, fiz mil metros, depois zerei a primeira torre. E quando ficou numa zona confortável para mim, eu comecei a me desafiar. O morro para mim é um desafio. E aí passei a fazer três vezes, sem botar o pé no chão. Subi, desci, subi, desci, subi, desci. Marcelo conhece o morro do Itaoca desde que a estrada era de terra. Até hoje, enfrenta vários obstáculos. Mas o principal desafio é consigo mesmo. E aqui, como a gente pode dizer, é o único morro que a gente tem na nossa região. Então é um local mais apropriado, digamos assim, mais próximo da nossa cidade. Para que a gente possa estar treinando, para que a gente possa estar participando de alguns eventos que acontecem no estado, até mesmo fora do estado. E tem que ter aquela tradicional parada no treino para contemplar a natureza. A retomada das atividades no morro do Itaoca são muito importantes para fomentar o turismo na região. É importante ter um ponto desse dentro da cidade. E principalmente que ele fala um pouco de ecologia, um pouco de esporte. E é um lugar onde você pode também contemplar a natureza, que é o ponto mais alto da cidade de Campos. Que é conhecida também como a cidade da planície. Então, chegando lá, você não faz só esporte, mas também você tem um lugar para conversar, para pedalar, para contemplar a natureza. Que é um lugar lindo. E tirar umas fotos nesse dia lindo, assim como está hoje. Eu acho que é um lugar que estava precisando realmente voltar. Porque é diferente você pedalar no espaço urbano, onde tem buzina, onde tem sinal. Lá você está isolado só para você fazer seu esporte. E esporte também não é só para malhar e ficar bonito, mas também para fazer sua saúde e higiene mental. Olha o casal mais uma vez aparecendo na reportagem. Em pouco mais de 20 minutos, Paula e Marcelo receberam a recompensa pelo esforço. No Morro do Itaoca são várias as modalidades praticadas. Parapente, asa delta, trekking, XCO e uma simples caminhada. No caso de Paula e Marcelo, é um mountain bike, praticado por dezenas até centenas de atletas. Mas quando se chega ao momento final, ao grande final, a recompensa é diferente para cada um. Para os amantes do esporte e da natureza, a reabertura do Morro do Itaoca foi um presente. Essa recompensa dessa vista aqui em cima é algo diferenciado. E hoje vocês deram sorte, porque o sol está aí iluminando, está com uma luminosidade bem diferente na nossa cidade. A gente pode ver a lagoa de cima ali, a nossa cidade ali atrás. Essa vista aqui com certeza é bem diferenciada. Deixando bem claro, nunca é fácil. Seja subir uma vez, duas, três, dez. É sempre desafiador. Mas é sempre válido, vale muito a pena chegar aqui e se deparar com uma imagem dessa, com essa sensação de paz. Aqui eu falo que é onde me zera para a semana, para eu conseguir trabalhar bem a semana toda, para eu seguir em frente diariamente, sem estresse. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.